Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar cabelos e itens grátis aqui no Roblox. E a palavra do dia é urso, todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho. O primeiro mapa é o Points for You GC Beta. O mapa é esse bem aqui. Se clicamos aqui na parte do GC, vocês vão conferir todos os cabelos. No caso tem vários cabelos bem bonitos. Cada um tem uma quantidade ali de tempo que você precisa ficar para conseguir coletar o cabelo. Por exemplo, esse aqui precisa ficar 250 minutos. 250 mil minutos. Os segundos eles vão ficar contando bem aqui. E essa quantidade de tempo que demora pra você conseguir tá pegando qualquer um desses cabelos. Uns são mais baratos e outros são mais caros. E além disso você consegue usar os presentinhos se você comprar com Robux. Onde você pode até mesmo tá ganhando um dos cabelos. Ou até mesmo tá rodando essa roletinha. Que aí lá também vai conseguir tá ganhando ali um dos cabelos de graça. E pessoal, se você vir aqui na parte do Merchute, que é ser bem azul e clicar no E. Você vai ver que você consegue transformar os seus pontos. E uma dessas coisas. No caso você pode usar ali pra comprar mais tempo. Você pode tá usando aqui pra comprar a roleta. Ou até mesmo uma das caixas. E isso ajuda também bastante. Pare de gastar o seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento a Clothes Store. A melhor loja de Robux barata no Discord. Além disso você pode comprar vários itens e Game Pass dos jogos do Roblox. Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil. O próximo mapa se chama Singaverse. E vamos entrar no mapa que é esse bem aqui. Entrando no mapa você vai primeiro clicar em Play. Depois disso você vai vir aqui no Free GC. Aqui ele explica o que você precisa fazer pra pegar o item. Você vai clicar primeiramente nessa maletinha bem aqui, pessoal. E agora você vai colocar essa opção aqui. Bus Capitão. Essa é a segunda opção bem aqui. Então pessoal, já cheguei aqui, olha, nessa parte. E vocês vão ver que tem um mapa bem aqui. No mapa fica com esse ônibus verde. Esse ônibus verde é o seu ônibus. Então tudo que você vai ter que fazer é em direção a ele. No meu caso, o meu ônibus é esse bem aqui. Só que pessoal, quando você entra aqui no mapa. Você começa sempre como trainer. Tá vendo que tá bem aqui, olha? Só que o trainer você ainda não consegue dirigir aqui o ônibus. Pode ver que eu tento entrar, mas não fica, tá bom? Eu não consigo estar entrando no ônibus. Por quê, pessoal? Eu preciso primeiramente chegar no próximo level. Que seria o level do Next Bonus Captain. Chegando nesse nível, eu consigo ali desbloquear o ônibus. E aí tudo que eu preciso fazer pra sair do trainer para o new bus. Eu preciso esperar ali finalizar o tempo. Vocês podem ver que aqui o tempo fica correndo. Conforme o tempo vai correndo, eu vou ganhando uma porcentagem. E eu preciso chegar até 500. Então é só você ficar aqui no mapa esperando. Que ele automaticamente vai começar a crescer aqui sozinho, tá? E aí ele vai desbloqueando os níveis. E eu tenho que desbloquear até chegar no Ultimate Bus Drive. Que é esse último bem aqui, olha. Vai finalizar aqui. Eu vou mostrar pra vocês que vai aumentar a porcentagem, tá? 24%. E agora, pessoal, finalizando, ele foi pra 27. Então é realmente só ficar esperando pra você conseguir ir pro próximo level. Pra você desbloquear aqui o seu ônibus, ok? E olhem só, pessoal. Que gracinha que é esse ônibus. Ele é um ônibus que fica ali no seu ombro muito fofinho. No seu Roblox, você vai tá pesquisando pelo jogo que se chama L'Oreal Paris Catwalk Simulator. Vamos tá entrando neste mapa bem aqui. Assim que você entrar no mapa, você vai ver que vai começar a entrar numa passarela. Você já entra dentro dela. E, pessoal, tudo que a gente tem que fazer, primeiramente, é tá coletando esses coraçõezinhos aqui, pra tá conseguindo desbloquear aqui uma quantidade de corações. Assim que a gente chega numa quantidade específica, a gente consegue tá vindo aqui na parte do converter corações e transformar esses corações em power. Se você tentar chegar aqui, olha, tá vendo? Eu vou ganhar um ponto X mais corações. No caso, você tenta converter ali o máximo que você conseguir. Quanto mais perto ali do final, mais pontos você ganha. E aí, tudo que você tem que fazer é ficar andando de um lado pro outro da passarela. Você vai colocar nessa parte amarela de um lado e depois vai vir fazer a mesma coisa desse lado. Quando você faz isso, você ganha corações e é só você ir coletando ele. E é você fazer isso várias vezes, até você conseguir desbloquear a próxima parte. Aí, olha, peguei mais 30 corações. Agora eu posso vir aqui e pronto. Tá vendo? Consegui ganhar mais um pouco. E agora, vocês vão ver que vai estar com essa setinha, pois eu consegui desbloquear a próxima parte. Ou seja, a segunda parte do game. Agora, eu desbloqueei aqui um NPC. Você pode ver que aqui só muda a skin, mas todas elas são iguais. E aí, você vai escolher uma delas. Clicando ali no E, você vai conseguir estar colocando essa NPC lá na parte do palco. E agora, ela vai começar a distribuir mais corações. Então, ela vai ajudar a gente a ganhar mais corações. Pois agora, eu estou com zero corações. Mas se agora eu vir aqui, passar daquele lado, você vai ver, olha, que já aumentou ali a quantidade de corações. Pois antes, eu só tinha esses dois. E agora, eu tenho muito mais. E aí, eu vou continuar coletando esses corações. E vou fazer ali a conversão. Outra coisa que é importante, pessoal. Eu vou estar mostrando para vocês que a gente consegue aumentar ali no Upgrade. Vou fazer de novo a conversão aqui. Vou tentar chegar mais perto do final possível. Ali, eu consegui o ponto 10. E agora, pessoal, eu vou vir nessa partezinha aqui, olha, do Love Upgrade. Se você vier na parte do Love Upgrade, você consegue dar o Upgrade de 5 para 10. Ou seja, ao invés de ficar com 5 aqui no coração, ele vai ficar com 10. Eu já desbloqueei aqui agora a segunda parte. No caso, é bem aqui. Vamos sair clicando para estar desbloqueando. E agora, eu vou ganhar mais uma skin. No caso, eu posso escolher qualquer uma delas. É só você clicar, porque agora de 2.5 vai ir para 3. E eu sempre recomendo que você coloque novos personagens. Porque isso vai ajudar muito a acelerar o seu processo. E é bem rapidinho, tá? Não demora muito. Olha, a gente vai desbloquear todas essas zonas até chegar na última. Então, é só isso. Você vai ficar fazendo essa partezinha bem aqui. para conseguir estar convertendo e conseguindo ir juntando os corações para poder desbloquear as novas partes. Eu vou mostrar agora como é que a gente vai converter ali os corações, tá? Vou pegar mais um Upgrade aqui para vocês verem. Pronto. Consegui o máximo. E agora, eu vou vir aqui na parte do Love Upgrade. É muito bom a gente ficar fazendo esse Upgrade bem aqui. Pois ele ajuda bastante. E aí, você vai comprando o máximo que você conseguir. Pessoal, eu desbloqueei agora a terceira. Que, no caso, é essa partezinha bem aqui. E vocês conseguem ver quantos pontos precisa. No caso, aqui precisaria de 200. E agora, eu desbloqueei mais uma modelo. E, pessoal, vou falar uma coisa bem legal também. É que, assim, chega uma hora que, dependendo da quantidade de modelos que você tem. No caso, eu tenho duas. Que eu consigo ver bem aqui a quantidade. Vocês vão ver, olha, que elas automaticamente já ficam aqui somando a quantidade de pontos. Então, é praticamente, eu nem preciso fazer nada. É quase como se eu estivesse ficando aqui. É ficar. E elas mesmas já vão trabalhando. Mas, óbvio, que se você puder ficar jogando junto, vai acelerar o processo muito mais rápido. Olhem só já a quantidade de corações que tem aqui, pessoal. Sério, é muito, muito rápido mesmo. E nunca se esqueça de ficar fazendo os upgrades. E é só isso, tá? O jogo é um pouco repetitivo, mas é bem rapidinho e fácil. Pronto, pessoal. Já consegui coletar bastante corações que vão ser o suficiente pra estar desbloqueando o próximo. Agora vai estar desbloqueando a próxima, que seria a zona 4, tá? Fica bem nesse canto aqui. É 560. No caso, custa 280. Então, eu terei que coletar mais corações pra conseguir estar coletando a próxima modelo. Então, pessoal, já consegui coletar mais uma quantidade de corações, no caso de 2.000. Porque eu preciso de mais ou menos 1.600 pra conseguir estar pegando ali o próximo. E olha só. E sempre assim, pessoal. Conforme você for pegando os corações, você vai ver que vai já aparecer uma setinha aqui pra estar desbloqueando, tá? No caso, a zona 5 custa 1.600. Vamos estar desbloqueando. E agora a gente precisa de um total de 800 desses corações. Eu tenho quase 800. Mas vocês vão ver que eu vou voltar aqui. Olha só. Já tem 100 corações, gente. É muito rápido. É bem rapidinho mesmo. Você vai demorar menos de 40 minutos aqui nesse mapa, tá bom? Vamos estar pegando aqui, que agora eu já vou conseguir estar trocando ali pra pegar mais uma modelo. Pessoal, você não consegue pegar o item se você não fizer esse processo, tá? Você não consegue acessar. Você precisa desbloquear a zona 6 pra conseguir estar coletando ali o cabelo. Então a gente vai desbloquear aqui a zona 6, que custa 3.000 corações, pra conseguir estar tendo acesso à parte do lobby, onde a gente consegue estar vendo como pegar o cabelo. Então vamos desbloquear agora a zona 6. Então, pessoal, agora com essa quantidade, eu já vou conseguir estar pegando ali a última parte. Olhem só, gente. É muito, é muito coração mesmo. Vamos estar colocando aqui a última vez. E pronto, conseguimos 1.100, 1.10, né? E agora a gente vai estar desbloqueando aqui a última zona. Então vamos ver a gente chegar aqui bem pertinho, tá desbloqueando. E é aqui onde a gente vai conseguir estar vendo o cabelo grátis. Tá, e agora o que eu tenho que fazer? Bom, vamos lá, pessoal. Vocês conseguem ver que os itens estão aqui. E eu já completei todas as zonas. Vamos estar chegando bem perto da Reward Shopping, que é bem aqui. E aqui você vai vir falar com essa moça, ó. Open Reward Shopping. Você vai ver aqui que tem essa parte dos Rewards, que seriam os prêmios. Então aqui tá escrito, olha, Change to Spin e Win GC. Basicamente, pra gente conseguir tanto esse cabelo ou até mesmo essa blusinha, a gente precisa fazer o Rebite. Olhem só, se eu clicar aqui no Rebite Ticket, que é esse botão bem aqui, você vai ver, olha, que a cada vez que você completa 6 zonas, no caso essas zonas aqui, você ganha 80 tickets. Ou seja, pessoal, que são necessários aqui pra você tá conseguindo fazer uma rodada, tá bom? Ou seja, toda vez que eu finalizar essa zona, eu ganho 80 tickets. Então é só eu clicar aqui e colocar no Rebite. Você colocando aqui, pessoal, vocês vão ver que vai aparecer 80 tickets. E vai zerar o seu jogo de novo, onde você vai ter que fazer tudo de novo. Voltar aqui na passarela pra conseguir tá voltando as 6 zonas. E aí você fazendo as 6 zonas, chegando no final, você vai conseguir dar outro Rebite e ganhar mais 80. Só que, pessoal, depois disso, você pode vir aqui nessa parte, vir falar com essa moça e tá comprando aqui esse ticket pra conseguir ter a possibilidade de ganhar um desses itens. Mas eu não vou fazer agora. Como vocês podem ver, pessoal, todo dia ele tá resetando. Ou seja, daqui 10 horas e 24 minutos, ele vai tá resetando de novo e aumentando o estoque. Pois hoje o estoque já tá como 0 e 0. Então, pessoal, o que eu recomendo que vocês façam? Peguem o máximo de tickets que vocês conseguirem. Porque na hora que lançar no dia seguinte mais itens, né? Mais estoque daqueles itens. Você consiga ter mais chance de conseguir ganhar ali na roleta. Então é só isso. Faça as zonas, ganhe tickets. E aí depois você pode tá tendo a possibilidade de ganhar um dos itens. Então, pessoal, primeiramente esse daqui é o cabelo. Olhem que cabelo lindo. Ele tem esses batons que fica um charmezinho. Inclusive essa skin aqui é toda grátis. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Já coloca aí nos comentários qual foi seu item favorito e qual você vai tentar pegar. E também já deixa seu like e se inscreva no canal. Estamos nos meus 300 mil inscritos. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.